Pessoal, Marcos Gamer na área e hoje estou aqui com um vídeo de Minecraft, é, ainda estou esperando o vídeo Não, paga tudo assim, né? Só não paga, a água é luz, né? Se tiver alguma coisa sem meu pai, tá? Desculpe ele Agora vou ter que entrar no jogo, é um Minecraft fácil, tá gente? Não, é verdade, estou jogando com a minha mãe E vamos ver E os colegas que é em boa Vai ter que ser, vai ser isso Vai, estou aqui Eu estou aqui com um vídeo É, eu já joguei assim, a gente é meu bom Fazer, vai ter que E morre só a carne com a mão, mas você pode... Vou fazer mais ferramentas. Eu vou fazer mais e isso. Vou colocar a velha ali Não tem cavalo Não tem cavalo Tá ficando Vou ficar aqui Tá ficando aqui É uma cópia de manipulação bem boa Se vocês quiserem abaixar Se vocês quiserem abaixar Tá amoreto Eu vou não mexer nisso Essa complicação não já sabe faz tempo Não é?